Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Fechamento de Mercado, hoje quarta-feira, dia 22 de novembro de 2017. Bom, hoje, enquanto os investidores aguardavam por mais notícias em relação ao avanço da reforma da Previdência, o mercado aqui no Brasil acabou se orientando pelos mercados globais, Europa e Estados Unidos. Vamos dar uma olhadinha no quadro e ver como fecharam as bolsas hoje? Então, como vocês podem acompanhar, a bolsa hoje fechou com uma queda de 0,1%. O grande destaque de hoje foi a ata do último encontro do Federal Reserve, que foi divulgada no final do dia, e que acabou movimentando os ativos globais com a informação de que dirigentes da autoridade monetária avaliaram na última reunião o enfraquecimento da correlação entre emprego e inflação. E outros dirigentes também mostraram preocupação com o nível baixo dos preços. Então, isso acabou influenciando os mercados hoje. Tanto Estados Unidos quanto Europa não seguiram um viés único e acabaram... O giro também, o giro financeiro foi muito baixo hoje nos mercados lá fora devido ao feriado de amanhã, feriado de ação de graça nos Estados Unidos, quando as bolsas vão estar fechadas. Então, acabou que o giro financeiro foi bastante limitado hoje. Então, vamos acompanhar agora quem foram as maiores altas e baixas no Ibovespa. Então, como vocês podem ver, entre as maiores altas do dia aparecem ações da Sabesp hoje. A Sabesp fechou com uma alta de 4,8% após notícias de que o governo pretende realizar... O governo de São Paulo pretende realizar uma reestruturação da estatal no começo de 2018. Também aí aparecem entre as maiores altas do dia as siderúrgicas, como a CSN, a metalúrgica Gerdau. Então, com a alta forte do minério de ferro, o minério de ferro subiu hoje, teve uma alta superior a 4%. Então, essas ações acabaram sendo influenciadas pelo lado positivo e aparecem entre as maiores altas do dia. Já entre as maiores baixas do dia, aparecem as ações do setor de papel e celulose. Então, a gente pode ver Suzano com uma queda de 3,9%, Fibria com uma queda de 3,4%. Lembrando que essas ações do setor de papel e celulose são influenciadas pelo dólar. Então, eles acabaram seguindo o desempenho do dólar hoje, que fechou no mercado à vista com uma queda de 0,71%. Por isso, esses papéis aparecem como destaques negativos. Agora, vamos dar uma olhadinha na agenda econômica. Como eu já comentei no início do programa, hoje foi divulgada a ata do FONC, mas também foi divulgada a confiança do consumidor pela Universidade de Michigan do mês de novembro nos Estados Unidos. Então, esse indicador caiu a 98,5% em novembro, de 100,7% em outubro. Esse resultado ficou levemente acima da expectativa do mercado, que esperava uma queda de 98%. E na zona do euro também foi divulgada a confiança do consumidor, que subiu de menos 1 em outubro para mais 0,1 em novembro. E esse resultado veio bem acima da previsão do mercado, que estimava o dado a menos 0,9 na leitura preliminar. Então, esses foram os principais dados divulgados hoje. Já na agenda econômica de amanhã, serão divulgados o IPCA 15 de novembro, aqui no Brasil. E na zona do euro vai ser divulgado o PMI composto. PMI é a sigla em inglês para Índice de Gerente de Compras. Então, esse indicador vai ser divulgado amanhã também na zona do euro. Bom, esses foram os principais dados da sessão de hoje. Tenham todos uma boa noite e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho